Neste momento, teremos uma apresentação de uma operação de controle de distúrbio executada pela equipe do Tático Móvel, sob o comando do Sérgio Fábio. Esta operação é utilizada por, no mínimo, duas viaturas policiais, com quatro policiais em cada uma. O grupo atua em pequenos focos, objetivando dispersar a curva em distúrbio. Aplausos 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 Droga! 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 O grupo mais reconfortável com 600 brasileiros na Sâmica do Choque O que é isso? O que é isso? É ótimo! Dois escudeiros. Soldado bavário, soldado milhos. O maquinador, Jardim de Mar. O lançador, soldado morcego. O governante grupo, Sardim de Mar. A segurança, soldado baixo. Polícia Militar, nosso negócio é a par social.